E aí galera, beleza? Primeiro videozinho da semana vai ser... Essa semana promete, essa semana promete ser bem movimentada. Tá atento aí rapaz? Não deixa passar nada? Muito bem, semana vai ser bem movimentada pessoal. Segunda-feira já começou com alguns carros diferentes aí que eu vou mostrar pra vocês durante a semana. E esse cara aqui voltou, esse cara voltou, o cliente comprou de nós aí faz um... acho que quase um ano e andou se apertando e acabou vendendo, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês porque que a gente acaba pagando um pouquinho menos quando os carros voltam, tá? Dá uma olhadinha. O cara conseguiu comer boa parte do carro. Então olha só, quebrou ali, quebrou lá. Aqui deu uma enroscadinha. Dá uma olhadinha. Enroscadinha, olha. Até que foi de leve, só que é bem chatinho de achar esse tipo de frisinho aqui, tá? É... Bom, provavelmente vai ser caso de desmontar e acabar refazendo essa parte aí. Vamos dar uma olhadinha na parte fraseira. Se não me engano, ele tinha as quatro rodas de liga. Fica feinho com essas rodinhas pretas, né? Ah, mas por que que vocês pagam pouco nos carros quando recebem troca? Dá uma olhada. Esse carro interna dele era praticamente perfeita. Os caras conseguem comer os carros, mas conseguem, cara. Ah, acabou vendendo de volta aí, mas... É uma judiaria. Ainda que os bancos, pelo menos, não estão tão feios. Se consigo jogar um pouquinho pra trás aqui, pra poder entrar. Esse aqui começa... Não, o carro era zerado. O cara fumava dentro. O cara fumava dentro, acho que largava cinza dentro do carro mesmo. E, ah, vai embora. É, é bem bondeando esse carro aqui. Dá uma olhadinha. Como sempre, né? O rádio... Se a pessoa deixa o rádio, acho que cai o dedo. Não tem outra explicação, né? Vamos lá. Vou mostrando pra vocês a porquice aqui dentro. Não levem a mal, tá, pessoal? Olha só o estado do carpete. Eu nem sou tão apegado a carpetes, mas esse aqui... Fiação do som. Arrancou de qualquer jeito. Fora. Ah, vai embora. Vou vender mesmo, né? Próximo dono que luta. Olha só que... Vão saindo as tripinhas do carro conforme tu vai mexendo. Olha nas portas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Derramou qualquer coisa. E vai embora. E vai usando. E vai embora. Ah, isso aqui... Me deixa bem chateado falar a verdade pra vocês. Porque quando é da gente, a gente cuida com um esmero que não tá no gibi, tá? E quando chega... Olha só. Quando chega aqui desse jeito... Olha só. Consegue abrir pra nós ali, faz favor, doutor? Bem que aí o nosso amigo acabou de mexer, então não tá lá grande. Não, não. Aí tá zero, aí tá zero. Tá ruim também? Chegou um amigo que tem o motor, né? Ah, não, não, não. Então o motor é bom. O motor é bom, então. Ó, menos moto. Eu não sei se ficar mal feito. Foi tu que mexeu, eu não sei. Rapaz, vai embora. Mas de repente dando um banho? Não, é que se aqui de repente te falando, vai sair e vai fumar. Parece que nem um outro que a gente tinha ali que vazava bastante óleo. Aí nós deixamos o dia parado. Quando veio, parou o vazamento sozinho. Parou, parou sozinho, sozinho, sozinho. Ai, ai, ai. Mas tá louco, comeu, comeu, comeu. Em pouquinhos meses o cara conseguiu comer o carro. Olha isso aqui. Higienização inteira, um polimentão. Lavar, lavar carpete. Ainda que os bancos de couro menos mal, né? Olha só. Muito bem. Ah, não tem muito mais o que mostrar pra vocês aqui, pessoal. Eu vou mandar esse vídeo dessa maneira mesmo. Sem corte nenhum, sem edição nenhuma, tá? Só pra vocês acompanharem o nosso dia a dia. O que a gente acaba recebendo por aqui. E os motivos da gente pagar pouco, quando pode, né? Por esses carros. Ah, e olha só. Não podia ser diferente, né? Macaco, step, chave de roda. Podem ver, veio tudo, né? Veio até o desempenho e uns pregos do cara aqui. O cara consumiu com a outra roda de liga. Vamos ver onde é que vamos achar a outra roda de liga dessa aí. Ninguém deu. Macaco, chave de roda. Tá tudo orando mais, que eu tô vendo droga. Meu Deus. Esse cara aí. Tá louco. Tá louco. Não bate com pedreiro, né? Não tem padrão, né? É, tá favorando do roda. É, pelo jeito. Para-choque, step, macaco, chave de roda. Tem que trocar inteiro? Não dá pra fazer só o... Não, se tivesse um pedaço, dá pra remenar. Eu tinha remenar, dá, você lembra? Ah, é mesmo? O parê do Boca quebrou, mas o pedaço não tá aí. Mas tem que trocar inteiro. Não, não tem padrão. Mas é isso aí, pessoal. Eu não vou deixar o vídeo longo demais, tá? Vamos finalizar por aqui mesmo. Um abraço a todos. Obrigado por assistir. Acompanhem cenas dos próximos... Isso aqui, o pessoal fazendo a mágica, né? É aqui o pessoal faz a mágica acontecer, né? Olha só. Mas tem um pacote de prego aqui dentro, homem. Credo. Bom, aguardem cenas dos próximos capítulos, então. Tchau. Tchau. Tchau.